Sem nenhuma maneira de começar a canção, eu comecei, já comecei, então vem cá dançar Mesmo assim deixa eu, pensar um pouco mais, o que eu vou te dizer É muito importante, alma aconchegante, paparapapá, que nunca tem fim Sempre te ajudante, alto do instante, toma barriga, assim não dá por mim A vida é uma loucura, às vezes não é justa, mas por favor não muda, não muda nunca A vida é uma loucura, às vezes não é justa, mas por favor não muda E se não me esquece mais, eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando eu te esquecer E se não me esquece mais, eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo, e que a tristeza é a nossa e cadê Eu não sei o que vai dar muita gente, eu não sei o que será que eu sou muito contente Eu não sou isso, eu deixei meu coração de mim, ninguém me esquece que eu não é o maior que gente Ai, 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 você é o que eu tô cantando Eu não sei o que eu tô cantando, eu sei o que eu tô cantando, eu sei o que eu tô cantando Ai, 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 para morrer um segundo, vem cantar junto Então eu tô, 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 e esse não me esquece E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.